Também foi por meio de uma denúncia que duas pessoas foram detidas pela segunda vez no mês de novembro. Um maior e um menor que foram abordados durante uma ação policial em Governador Valadares. Com o menor, a polícia militar encontrou no bolso da bermuda dele R$ 196,00 em dinheiro e próximo ao local uma embalagem plástica com pedras de craque. Num pequeno buraco escondido no mato, um tubo azul com 25 pedras de craque. O tenente Leandro Abrantes, ele atendeu a socorrência. Ele vai contar em detalhes pra gente aqui. Põe ele pra falar, IDS. Estávamos fazendo lá uma impulsão, né? Com o intuito de coibir a prática do crime de tráfico de drogas. Aí nós conseguimos abordar dois indivíduos lá no beco e apreender uma quantia de drogas e também uma quantidade de dinheiro. E já é costume deles, né? Fazer a prática do tráfico de drogas. Hoje foi no buracão ali, né? Semana passada, esse mesmo indivíduo foi preso lá na pedreira e agora ele está sendo preso ali no buracão.